Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cabo Verde empata com Marrocos em jogo particular Cabo Verde, empatou 0-0 com Marrocos, quarto classificado no Mundial de 2022, hoje em Rabat, uma semana antes do jogo decisivo com o Burkina Faso, que pode qualificar-se para o Campeonato Africano das Nações. A Bidela, na capitão marroquina, serviu os Tubarões Azuis na preparação para o jogo do próximo domingo no Estádio Nacional da Praia, onde garantem o Can 2024 em caso de vitória na quinta pré-eliminatória, quarto Can que Cabo Verde participa, depois de se terem estreado em 2013 na África do Sul seguido por presenças na Guiné Equatorial em 2015 e Camarões em 2021. Grupo B com sete pontos em quatro jogos, enquanto já classificado Burkina Faso é líder com 10. País anfitrião com apenas uma vaga em disputa, já que os marfinenses já garantiram uma vaga. Concordo expressamente com o tratamento do meu endereço de correio eletrônico para efeitos de envio de newsletters da Cofi na media, Sá.